Agora vamos pro segundo jogo que eu tinha planejado pra hoje. Por planejado eu quero dizer que eu não tinha nem baixado ainda, tá? Oh yeah! Dá pra jogar de dois agora, só que eu não tenho amigos. Quando os comilões do espaço chegaram na Terra, gostaram tanto da comida que resolveram levar a melhor do planeta com eles. E levaram o restaurante Donzelitos. Nooooooo! Fase 1, castelinho. Cara, tem algo de errado nesse jogo, cara. Eu não tô de zoos, eu acho que tá pior de alguma forma. Ou eu só esqueci de quão bosta era controlar isso aqui. Por que que às vezes o duplo pulo sai e às vezes não? O que que tá acontecendo? Nossa, que bom que eu ainda sou pró pra caralho nesse jogo. Ai, meu Deus, não! Meu Deus, cara. Esse jogo aqui é tipo um teste, cara. E se tu é merecedor do título de maior gamer do mundo? Tá, chegar aqui é só metade do pro... Do problema, cara. Por que que eu tô voando pra longe da parede, cara? Foi, caralho, foi. Essa entrada da frente é horrível, então eu vou ir pela entrada secundária. O único fora da entrada secundária é que eu dependo do pulo funcionar. Meu Deus, o franguinho quase me derrubou. Eu caí... Ai, que delícia! Eu adoro jogar. Ester eggs? Mano. A gente tá dentro de uma pedra. Mano. Speed run. Cês já viram essa estratégia real de speed run desse jogo? Sério mesmo, cês já viram? Tô dentro de casa. Primeira vez que a gente pode ver o interior da casa do mineirinho. Muito foda. Me pergunto que outras coisas a gente consegue adentrar também. Vamos analisar o mapa aqui e ver o que a gente consegue fazer. Talvez tenha alguns bugs que a gente possa usar a nosso favor, cara. Ó, aqui a gente tem um buraquinho. Engraçado que tem superfícies que dá pra dar do pulo, outras não. Me fudir. Nossa, que isso. Uma subida perfeita. Gamer dos gamers está de volta. Fui pelo caminho merda sem querer porque me esqueci... Fui ejetado da plataforma quando eu toquei no chão. Por favor, vem, plataforma. Obrigado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Nossa, o cara é gamer. Tá, ele nos obrigou a vir por aqui e fazer direito. Mas eu suponho que a gente não precisa realmente ir por ali e fazer direito. Aê, galera! Isso aqui não foi feito por um homem. Foi feito por um Deus. Ah, não. Vai tomar no teu cu. Respeito. Eu vou estudar as estratégias de speedrun desse jogo aqui, cara. Não devem ser muito complexas. Agora vem a parte mais difícil do jogo inteiro. Que é o dragão cuspindo fogo enquanto você tá tentando subir essa escada. Que às vezes só não funciona. E o fogo te dá o unhit kill, muitas vezes. Conseguimos passar da parte mais difícil. Só que agora vem a segunda parte mais difícil. Essas pedras aqui talvez sejam a coisa mais difícil do jogo inteiro, cara. É sério, essas pedras aqui são atenção em pessoa, mano. Completamos a primeira fase de Mineirinho Ultra Adventures. Que momento, hein? Só demoramos mil horas. Morri. Eu até hoje busco um hack nessa fase. Mas acho que ele conseguiu fazer a fase relativamente bem. Então só não tem muito jeito de burlar. Ah, e tu morre direto por bater nas coisas. O que foi aquilo? Eu nunca tinha visto isso. Eu tô no loading. O jogo quebrou. Eu digo, cara. Esse jogo não para de impressionar, cara. Três anos depois. E eu ainda me impressiono. Isso aqui é horrível. Eu nem sei se eu posso ganhar a fase. Porque eu tecnicamente tô no loading ainda. Meu Deus. Essa é a pior parte. Ai, meu Deus. Eu não consigo ver. Já era. Me fudir. O timing tá errado. O timing tá errado. Ah! O cara é um Deus. O cara é um Deus vivo. Nossa, vocês não tem ideia de quão difícil é essa merda, cara. Esse é muito filho de uma puta. Nossa, meu. Eu não sei como é que eu tô aqui ainda. Nossa, já tava pronto pra dizer pra vocês que aquela ali é a fase que eu paro de jogar. E eu passei muito fácil dela. Tô até meio indignado. Lembrando das outras vezes que eu tentei jogá-la. Tá aí, pra onde é que eu vou daqui, cara? Ah, obrigado. Plataforma 23 minutos depois chegou. Nossa, cara. Tô jogando com a minha vida aqui, cara. Que que é isso? Ah, o bagulho tá tentando me acertar agora. Lembrei já dessa parte. Tem uns lasers saindo daquela pirâmide lá. Tão tentando me acertar. Não vou mentir que não tô nervoso. Não vou mentir que eu não fiz merda. Não acredito, cara. Bem que ele podia ter deixado um jeito assim do cara conseguir subir daqui, né? Não custava nada. Vou pelo menos morrer pra não ter que voltar o caminho todo. O que que eu vi com a textura aqui? Ah, mano. Tem um glitch aí? Acredito. Eu acho que eu achei o glitch. Ai, meu Deus, velho. A vida é boa, né, cara? Os fogos tem um quadrado na volta. Não sei bem porquê. Ai, meu Deus. O meu pulo foi uma merda. Ai, meu Deus. Por que que meu pulo tá... Mano, meu pulo tá muito ruim. Sem meme, assim. O pulo, às vezes, do jogo só resolve que vai dar só um. E tu tá contando com dois e aí tu não vai pros lugares que tu tem que ir. Nossa, eu tomei um tirão daquela porra. Nossa, que caminho caótico, cara. Nossa, desculpa, mas eu vou demorar um pouquinho pra olhar. Calma aí, tô com medo. Desculpa, mas eu nunca cheguei tão longe nesse jogo. Na minha vida. Eu nunca vi esse próximo mapa. Eu nunca vi esse próximo mapa. Eu, tá ligado? Eu já vi, tipo, gente jogando. Mas eu nunca cheguei eu mesmo, cara. Cheguei. Eu não acredito, cara. Esse cenário tá sem música, por alguma razão. Esse cenário aqui eu sei que dá pra trollar tudo. Só indo aqui nessa porra desse negócio. Nossa, os bichos foram tudo embora da porta, por razão nenhuma. Eu ganhei? Fomo pro boss, eu não acredito, cara. Eu não acredito, cara. Que que é isso? O que que tá acontecendo hoje, cara? Mano, não dá nem pra ver onde é que o tiro tá indo, cara. Acho que acertamos um. Acho que tem que atirar, tipo, muito antes. Sei lá, cara. Se eu não me engano, tinha uma estratégia que era isso. Porque, tipo, os tiros não pegam no bicho, parece. Não são rápidos os nossos lasers. Nossa, eu tô com muito medo de tomar um laser desses, cara. Essa batalha é, tipo, uma das partes mais longas do jogo na speedrun. Porque tu nunca sabe quando vai pegar o tiro. Ó, acertamos um tiro. Acertamos outro. Eu acho que é três pra matar. Cara, não sei dizer mais se a gente tá acertando. Uh! Vamos desse daqui. Acertamos. Agora esse aqui, então. Nossa. Eu não sei o que que aconteceu. Eu não sei o que que aconteceu aqui hoje. Eu não sei o que que aconteceu aqui hoje. Eu juro por Deus. É a primeira vez em três anos. Três anos que eu zerei isso aqui. A minha tela tá toda cinza. Vocês tão vendo direito. Eu tô vendo tudo cinza. E eu zerei o jogo. Nem sei em quanto tempo. Depois alguém olha aí. Deve ter sido, tipo, uma meia hora. Uns 40 minutos. Se contar só a última vez que eu ganhei a primeira fase, deve ser isso. A speedrun acho que é, tipo, nove. Sei lá, oito, quatro minutos. Um negócio assim. É, tipo, insana. Caralho, cara. Tô sem palavras. Tô só comendo doce e olhando pra tela. Em estado de choque. Eu acabei de jogar tudo que eu nunca joguei em live aqui, cara. Em uma só vez eu joguei tudo que eu nunca joguei em live, cara. Ai, cara. Se procura de ter a minha. Ô, Vênus. Surziu tão de repente. De outra metente ela veio. Ô, Vênus. Aguenta a volta. A dente se torneu.